Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal. Por que eu tô falando assim? Tô cantando. Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos. Seguinte, caramba, olha a quantidade de orito polido que eu fiz no vídeo anterior. Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso pra você ficar por dentro de tudo. Olha só, eu tenho 48 cascários aqui. Eu vou lá e vou pegar um pouquinho de areia pra eu fazer mais concretos. Vamos lá. Ei gente, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo. Vou pegar um pouquinho de areia aqui. Aí a gente fala que é muita areia. De fato é muita areia. Mas a gente usa também numa proporção meio grande. Não trava, Jogô. A gente usa bastante na proporção aqui, tá? Então vamos lá. Eita, já perdi. Tava podre a pá. Tava podre. Eu tenho que parar de ficar usando um pouquinho de cada pá. Porque aí depois eu fico cheio de pá aqui no inventário, todas podres. Pega aqui tudo, Adalto. Aí eu queria achar um lugarzão de cascalho. No vídeo anterior a gente encontrou bastante cascalho. Vocês viram? Queria encontrar esses cascalhos todos agora. Galera, todo dia, 10 horas da manhã que tem um vídeo novo aqui de Minecraft no nosso canal Adalto Jogos, tá? Então se você ainda não é um inscrito, se inscreva nesse canal maravilhoso. E acompanhe nossos vídeos. E na playlist também, na descrição, tem a playlist completa. Com todos os nossos vídeos aí na ordem direitinho. Tem nos cards também. Então você pode assistir bastante do início. Pega um dia tranquilo, final de semana. Dá preio na playlist. E deixa rodar. Eu adoro fazer isso com o meu sobrinho Alexandre. A gente fica de boa no sofá assistindo Adalto Jogos. Eita, liberou tudo aqui, galera. Não era essa a intenção. Mas tá bom. Eu peguei mais do que um pack. Poxa, eu queria pegar uns cascalhos, hein? O que é isso aqui, ó? Pega aqui. O que temos aqui embaixo? Isso é cascalho? O que é isso aqui? É cascalho! Caramba, tem muito cascalho aqui embaixo. Sobe Adalto. Caramba, tem muito cascalho no chão desse oceano aqui. Desse oceano não. Aqui é um laguinho. Tem muito cascalho. Isso é bom. Não é? Pula, 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 pula. Ó, essas areias aqui. Tudo a gente vai ter que pegar. Esse T aqui eu fiz pra marcar essa... Será que aqui tem cascalho? Não vai ter não aqui. Opa, barulho de zumbis. Aqui eu acho que eu já peguei todos os cascalhos que tinham aqui. Vamos ver por aqui se tem. Vamos ver numa ilhazinha se tem aqui. Aqui tem argila. Aqui, ó. Aqui que eu peguei bastante. Ah, aqui, ó. Foi quando eu peguei e acabei abrindo a caverna aqui, ó. Já viemos pra cá, já. Já viemos pra cá. Aqui tem cascalho, mas aqui debaixo dá água só. O que que é isso aqui? Também é caverna, é isso? Ah, eu posso... Daqui, ó. Opa. Papá tava podre. Ah, que claridade boa. Daqui eu posso, ó. Gente, as pastas estavam tudo podres já. Meu Deus, Adalto. Pega aqui. Cascalhinhos. Peguei. Aqui, não dá pra pegar. Vamos ver. Opa. Acho que temos cascalho aqui também, ó. Maravilha. Maravilha. Opa, não era pra cair. Deixa eu subir aqui. Ótimo. Bastantes. Eu aqui no seco, mesmo que tá debaixo da água, eu consigo pegar bastante cascalho assim, rápido. Ótimo. Pula aqui, pega tudo. O que que tem que pegar? Aí eu vou quebrando daqui, ó. Opa. Não era pra ter derrubado esse aqui. Coloca ali uma areinha só pra fechar. Isso aí. Fechou. Ih, entrou água. Aqui eu pego. Ótimo. Vou ficar com bastante cascalho, hein. Deixa eu pegar essas areias aqui também. Tem um monte aqui, cascalho. Ótimo, Brasil. Adoro. Quebra. Pega tudo, Adalto, antes que... Faltuar. Ó, aqui tem ainda também. Ó, aqui, aqui. Pega aqui bastante e não deixa nada pra trás. Cascalho não é fácil encontrar. Assim, até que fácil encontrar é. Só que não é algo que a gente precisa muito. Então, mesmo não sendo tão difícil assim de encontrar, a gente não pode desperdiçar nada de cascalho. Porque a gente precisa sempre de muito. Cadê? Nosso hotel tá lá, ó. Deixa eu ver se pra cá tem também cascalho. Se bem que eu já posso voltar pra casa, né. Acho que já tô com bastante coisas aqui. A não ser que eu encontrar um cascalho fácil aqui. Tem aqui, tá debaixo da água, junto com a argila. Depois a gente pega isso. Aqui eu já vim. Bora pra casa. Mergulha, mergulhou. Olha o golfinho. Eu chamei de... Olha, ele suvia. É, eu chamei de tubarão, gente. Desculpa, tá? Eu sei nos vídeos aí. Ele tá suviando. Eu não sabia que ele suviava. Olha lá, ele soltou o feitiço em cima de mim. Por que ele tá soltando essas bolinhas? Espero que não seja nada negativo. Ó. Vamos lá. Deixa eu comer aqui uns franguitos. Agora aqui... Vamos fazer o que a gente puder de concreto. Ah, eu vou ter que lá em cima pegar o corante. Que eu guardei o corante nos baús. Lá de cima. Ei, gente. Que lindo o meu hotel que tá ficando, minha gente. Vamos lá, vamos lá. Ei, meu quarto tá todo aberto, reganhado ali, hein. Detesto isso. Cadê o corante? Branco. Gente, é muita coisa nesses baús, né? Ai, tá lá embaixo. Brasil. Cadê? Tem um balde aqui. Tenho. Eu guardei no baú lá de baixo. É tanto baú. É tanta coisa que eu me esqueço. Aê. Ai, que susto. Parecia que eu ia cair fora. Aqui, ó. Aê, corante aqui. Pega o corante. Volta. Você quer entrar aqui dentro, Golem? Você quer entrar aqui dentro do meu hotel? Tá precisando de um ferrinho, né? Tô com medo de abrir ali pra ele entrar e acabar os outros saindo. Olha quantos cimentos. Muitos. Amo. Amo, adoro. Bastante cimentos. Era isso que a gente queria. Vou ter que fazer... Ah, eu tenho que jogar água nisso aqui tudo. Essas paredes aqui tudo. Deixa eu fazer aqui, ó. Mais concretos. Tem que jogar água ali naquelas paredes. Vai perder a pagora, ó. Opa. Aí. Tá vendo que a pá tá podre? Só tô com pá podre aqui. Ah, não, gente. Isso... Gente, isso é totalmente contra os meus princípios. Como que esse cara aparece aqui em cima? Gente. Como que esse cara aparece aqui em cima? Apanhou. Eita. Você que tá cuspindo em mim? Suas lhamas. Calma aí. Cadê? Cadê meu arco e flecha aqui? Já tá meio podre esse meu arco e flecha. Eita. Não quero eles aqui. Não quero vocês aqui. Caramba. Eu não quero vocês aqui em cima. Pronto. Nossa, pega tudo aqui. Joguei tanta coisa fora. Tô ruim de mira, hein? Come um frangulos. Gente, eu não posso admitir esse tipo de coisa aqui em cima. O que que é isso? Corda e negócio. Ah, não. Não quero isso, não. Curo, corda. Eu tenho um monte lá embaixo. Que absurdo. Não, gente. Aqui dentro do meu hotel, não. Vamos lá. Ai, gente. Muito intolerante eu, né? Jogando aqui as águas. Pra deixar tudo aqui nivelar... É, tudo no concreto. Ai, meu Deus. A minha tocha foi embora. Não posso deixar essa banguela aqui de jeito nenhum. Vou jogar água lá pra derrubar aqueles... Pra empurrar aqueles aldeões pra outro lugar. Cadê? É aqui. Aldeões não. São os villagers. Os villagers. Ó. Vamos lá. Vamos ver se... Se a água vai empurrar eles pra longe dali. Ó lá. Bateu. Sai daí, gente. Vocês tem que ir dormir. Tá de novo. Gente, tanta cama no hotel. Tô trabalhando tanto pra fazer o hotel. Vocês vão ficar... Desdenhando do meu hotel desse jeito. Meu hotel incrível de maravilhoso. Ó, aqui... Colocar tochas também aqui. Aqui tem o quê? Falta um negocinho aqui. Uma aguinha e uma tocha. Maravilhoso. Ó, um gatinho. Deixa isso daí ali. Eu não quero não pegar aquilo. Vamos dormir. E já que eu tenho muitos dioritos polidos... Vamos dormir. Eu vou ter que começar, gente. A fazer... A escada. Tô pensando. Lá da lateral do meu hotel. Ou será que eu faço a pilastra primeiro? Deixa eu ver se eu tenho vidro. Tem que ver se eu tenho vidro. Acho que eu não vou ter muitos. Vidro. Não tenho nada de vidro. Não tem nada de vidro aqui. Nada. Areia tem. Vou colocar toda a areia que eu tiver aqui. Só tenho 15 areias para transformar em vidro. Aqui eu só tenho 16 vidros. Deixa ele fazendo vidro aqui. Eu tenho vidro. Não tem nada. Nem vidro, nem areia. Esse tijolo solto aqui. O que eu consigo fazer com ele? Eu consigo colocar ele em algum lugar? Não. Você tem que fazer só os blocão... Os blocão de tijolo. Eu vou fazer... Eu tenho que fazer a escada da outra parte do meu hotel. Preciso fazer isso. Eu não sei como que eu vou fazer isso ainda. Ó. Como que eu vou fazer isso, gente? Tem que fazer aqui a escada. Tem que fazer as torres lá em cima aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis de cada lado. E que são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Vamos fazer isso aqui. Pelo menos tentar começar esse movimento aqui. Seis e dez. Ó. Porque aqui, gente, essa parte aqui do hotel, ela tem que ser exatamente aquela outra parte aqui espelhada. Entende? É isso que eu quero fazer. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É nessa. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mesma coisa aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Será que eu fiz certo, minha gente? Deixa eu vir aqui retinho, retinho. Ver se eu consigo chegar lá. Dá licença, golem, que eu tenho que ficar aqui nesse bloco. Ixi, já me perdi. Dá licença, golem, que eu tenho que ficar nesse bloco aqui. Será? É isso, minha gente. Um, dois, três. Só três ali de distância. Será que é isso, Brasil? Três aqui. Um, dois, três. Isso aí. Como que eu preenchi debaixo da minha escada? Não sei como que eu preenchi ele debaixo. Eu preenchi de alguma coisa. Não sei exatamente do que que eu preenchi aqui atrás. Cadê a minha picareta? Tem uma picareta podre? Não, tem três picaretas boas aqui. Ah, aqui tá com terra, ó. Aqui também tá com terra. Impossível que eu coloquei concreto aqui. Ótimo, tá tudo com terra. Então... Diorito polido, diorito polido. Só queria saber como que tava ali. Então eu preciso fazer... Qual é a altura aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. A altura é cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A altura é cinco. Vamos lá fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir, hein, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Vamos ver. Tira isso aqui tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ixi, não consigo. Também não consigo ainda. Tô fazendo aqui as escadas... Inversamente proporcionais. Uai, não subiram não minhas tochas? Eu enterrei elas? Ah! Gente! Eu caí aqui na parte de baixo do hotel. Meu Deus. Vamos subir. Atenção, Adalto. Muita atenção, hein. Muita calma. Muita hora nessa calma. Tem que tomar cuidado. Olha, tem flechas aqui. Vamos pegar flecha. Olha, um golem morreu aqui. Vamos pegar esses ferros aqui. Mais flechas. Vamos lá. Difícil, hein. Três, quatro, cinco. Pronto. Calma aí. Tá ficando de noite, é isso? Ou tá só escuro aqui mesmo dentro do hotel? Gente, eu acho que é isso. Ah, não. Mas aqui já não. Aqui é concreto, minha gente. Eu tenho que ver depois se eu tô fazendo direitinho aqui, tá, gente? Inversamente proporcional. Tenho que ver se eu tô fazendo bem direitinho mesmo. Do jeito que tem que ser. Calma aí, não. Aqui é terra mesmo, Adalto. Não viaja. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Mais um ali. Agora sim, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, na altura de cinco. Excelente. Aí aqui eu tenho que encher isso aqui no diurito polido. Aí. Será que eu tô fazendo certo, Brasil? Eu acho e espero que sim. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Isso aqui é no concreto. Aqui são as bordas. Cadê meus diuritos? Opa, não, Adalto. Aqui não. Aqui já é outra parte. Ai, que susto. Aê, aê. Cancela, 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 cancela. Cancela. Vamos lá. Não chorem, gente. Não chorem. Vamos lá. Pega. Isso aqui já vai ser as escadas laterais. Eu tô viajandinho aqui. Aqui já é a escada lateral. É só até aqui. Aqui eu nem sei se é concreto ou se ainda... Se já é diurito aqui. Pois eu vejo lá. Opa. Isso aí. Aí aqui pega concretíssimos. E coloca concretíssimos aqui. Vamos ver lá. Ah, tá aqui. Tem que colocar aqui também. Tem que subir com esse diurito aqui. Aí. Será que eu fiz certo, minha gente? Será que eu fiz certo, Brasil? Acho que sim, né? Tem mais. Tomei um franguinho que eu já levei um monte de dano aqui. E construção, né, gente? Construção é assim. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz certo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco de diurito. Vamos ver lá do outro lado. Ó. Escada proporcional aqui. Tem que fazer, hein? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis diuritos. Aqui tem que ser seis. É só lá em cima que é mais. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui embaixo é diurito isso aqui? É. Diorito. Pega a escada aqui. Coloca. Tem que fazer mais uma linha ali no diurito. Tá meio escuro ali, hein? Aqui tá claro que tá escuro. É porque tem que fazer tudo ainda, né? Os jobs. Aqui mais uma linha de diurito. Polidinho. Não. Cai lá fora não. Preciso de... Opa. Cai lá fora não. Preciso de você aqui. O sol. Preciso de você aqui. Vê se não. Esquece da minha melanina. Vamos lá. Aí. Opa. Caguei aqui. Pronto. Aí agora... A gente enche isso aqui. Aqui vai ser vidraça, né? Porque ela é vidraça. Isso aqui. Aqui vai ser vidro. Daqui pra lá vai ser tudo no concreto. Então, ó. Eu preciso encher isso aqui tudo de concreto, né, gente? Ó. Faltou um concretinho aqui, ó. Opa. Ali também faltou concreto. Eita. Ali também faltou concreto pra lá. Tem que ir lá do outro lado. Do lado de fora pra fazer. Aqui não pode. Depois a gente vai lá em cima e faz mais. Pronto. Aqui. Agora desse lado aqui. Ah, não. Aqui vai ser a torre. Aqui vai ser a torre. A torre, ó. É um, dois, três. A pilastra, na verdade. Então, a partir daqui que vai ser concreto. Ali é pilastra. E depois a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, ó. Aí vira aqui de lado. Ali, ó. O que faltou. Sabia que tinha ficado alguma coisa errada. Tá ficando de noitinho. Opa. Fazer o seguinte, minha gente. Vou dormir. E depois a gente continua a nossa saga aqui. Pra fazer a nossa escada deste lado, tá? Ah, aqui vai ter que fazer também, ó. Aqui tudo eu vou ter que fazer a escada, ó. Aqui. Aqui, gente. Eu acho que eu fiz exatamente. Eu acho que é isso aqui mesmo. Aí depois eu coloco... Isso aí. Depois eu coloco as escadas aqui. Maravilha. Vambora que tá bem de noite. Vamos dar uma iluminada nisso. Ai, que dano. Não era pra gente levar dano. Ó. Um village solto lá fora. Aí depois vira tudo zumbi. Ninguém entende nada. Fica complicado trabalhar assim com vocês, hein. Cheio de quarto aqui dentro. Cheio de cama. E vocês aí... Eita. Empurrou. Empurrou o golem. Vou entrar aqui no meu quarto. Vocês doidos querendo dormir aqui nesse meu quarto maravilhoso, né? Você quer alguma coisa comigo? Dez argilas? Não. Uma esmeralda dez... Também não. Não quero comprar nada. Pode ir pra lá. Beleza? Gente, muito obrigado vocês que ficaram comigo até agora nesse vídeo maravilhoso. Se inscreva no canal Adalto Jogos caso você ainda não seja um inscrito, tá? Um beijo. Até o próximo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho